E aí rapaziada, beleza? Mais uma vez o vídeo aqui pro canal, ó Balneário Camboriú Praia de Itacuaras Ó o local Que topo Olha a maré como tá cheia, o mar como subiu Cima das pedras O marzão Tentar um fundeado aqui, ó Tá eu, parceiro Maurício aqui, ó E aí galera, vamos ver as águas nervosas hoje E o parceiro Luiz aqui, ó Pescador Parruda Aqui é pescador, eu ia Pescador cabuloso Tamo aí, ó, a qualidade d'água Limpinha, velho Varinha ali armada pra espada já Ó o local É nóis, quem pesca é nóis Mais tarde tem as fotos dos peixes aí Valeu? Aí pescador Ferrou um canivetezinho aí Mas tá valendo Tá na era artificial, tá valendo Espadinha aí Top Tira onda aí, ó Peixinho artificial Pá E aí espadinha Levanta lá aí pra eu tirar uma foto aí, Maurício Antes de soltar Vamos soltar a bichinha, né Deixa eu botar uma foto aí pra Solta lá Ah, a pegada é bruta Mesmo pequena, né A sensação é top Bora Olha lá Solta pra gente pegar ela Mais pra frente, grandona É isso aí E foi-se embora E foi-se embora Antes de soltar E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.